Música Sinto um olhar do sapeano do terreiro e a galinha mariscando com o galo marisqueiro Um olhar do sapeano do terreiro e a galinha mariscando com o galo marisqueiro Um dia desse que o galo do vizinho estava muito agachadinho do meu lado do pincar Vendo a galinha do terreiro do meu lado ficou todo empinado com vontade de entrar Música Sinto um olhar do sapeano do terreiro e a galinha mariscando com o galo marisqueiro Sinto um olhar do sapeano do terreiro e a galinha mariscando com o galo marisqueiro Um galo brilhante com bate de carijó estava só fora o conforto, provozando o meu de carro Mas o meu que não foi de caçoava foi entrando de esmorada e foi dando em se matar Sinto um olhar do sapeano do terreiro e a galinha mariscando com o galo marisqueiro Um olhar do sapeano do terreiro e a galinha mariscando com o galo marisqueiro O dono dele que é um velho acanhado ficou muito arremiado quando viu o meu vencer Viu as galinhas do de rosa do cadáver e foi dizendo que são dados que vocês vão padecer Sinto um olhar do sapeano do terreiro e a galinha mariscando com o galo marisqueiro Sinto um olhar do sapeano do terreiro e a galinha mariscando com o galo marisqueiro Música 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 Música